Fala pessoal, Welson da empresa WGS Jardinagem. Pessoal, se você quer ver como nós vamos arrancar esse tubo aqui no passeio, não saia desse vídeo, assista até o final aí para você ver como arrancar aqui. O serviço aqui é manual, vamos usar aqui picareta, enxada, uma pá, uma alavanca de ferro ali e vamos usar uma motosserra 61 também para estar cortando aqui esse tubo. Vou explicar aqui para vocês aqui o que você tem que fazer inicialmente. Então você que não é inscrito já aproveita e se inscreve aí, deixa seu like aí para não perder os próximos vídeos. Aperta o sininho aí pessoal, que aí o vídeo já chega lá, quando eu lançar o vídeo aqui já chega aí para você primeiro. Então a gente primeiro vamos cavar igual a gente está cavando aqui, vamos cavar em volta dele, vamos deslocar ele aos poucos. Está vendo? A gente já começou a tirar ali nas raízes, então nós vamos deslocar ele. E aí de acordo com a gente vai deslocando, a gente vai também cortar com a motosserra. Vou cortar, vou cortar aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui, esse trabalho aqui para vocês verem como a gente vai arrancar eles. É um toco de uma ave de grande porte, mais duro né, de uma subir por uma. Então é duro para arrancar, mais difícil. Mas a gente, porque nesse dado não tem como você colocar fogo, porque tem gente que acha que arrancar toco é colocar fogo nele, mas como é que você coloca fogo na cidade? Não tem como. Eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui, como arrancar esse toco aí. A câmera tá com essa aí, viu? Tá com a gente. E aí Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. A gente não usa corrente nova para arrancar tudo, para cortar tudo. O que a gente faz? Você trabalha com a motosserra, aquelas correntes que pegam em arame, em prego, dentro de árvore ou em terra, que ela não presta para cortar mais árvores, que está ruim de afiar, para estar cortando. Então a gente separa essas correntes e deixa guardar. Na hora que a gente for arrancar tudo, a gente usa essas correntes véias para estar fazendo os cortes. Então eu vou tirar aqui a corrente, que é melhor. Vou tirar essa corrente aqui. Guardar essa corrente ali. Vou estar colocando uma corrente velha aqui. Já vou separar aqui, ó. Essa aqui também parece que já está meia boa. Vou usar essa aqui. Vou tirar essa corrente velha aqui. Vou colocar a corrente do lado certo, não. Não vai estacionar. Vou colocar do lado certo. Vou colocar a corrente velha aqui. Coletivo a palavra de Deus e atrás tem o endereço da igreja. Mesmo que você estiver congregando para visitar a gente lá, você está no bairro aqui. Vou lá visitar. Glória a Deus. Vamos lá bater palco, cantar, glorificar. Amém. Bom trabalho, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Deus abençoe. É isso aí. Amém. 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 Vamos lá. E aí pessoal, vou mostrar a vocês aqui agora. Vou começar a cortar ele com a motosserra ali por cima, para a gente ir tirando ele aos poucos. Isso aqui é um serviço demorado, então tem que ir tirando aos poucos, com a motosserra, com a picareta, com o machado, com as ferramentas necessárias para estar arrancando isso tudo. E aí 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 Você tá vendo aí que a corrente tá fazendo encosto na aba A corrente tá muito usada Então A gente vai ter um pouquinho de dificuldade e vou ter que usar a outra corrente melhor Vou mostrar aquela parte ali que a gente A gente já começou A virar aqui Pra vocês verem Que é onde eu cortei com a motosser Aqui Aqui tem um Aqui tem um O que é isso? Tá vendo, pessoal? Como é que a gente vai tirando aos pulvos. Aí, ó. A gente já conseguiu arrancar um pedaço. De acordo que a gente vai cortando as laterais, a gente vai deslocando ele. Depois fica mais fácil de tá cortando essa parte. A sorte nossa é que a raiz dele tá um pouco empodra. Isso é ótimo. Quando você encontra a árvore assim, pra arrancar a raiz. Agora, quando você encontra a árvore que já foi cortada recente, a árvore tá saudia, não tem broca, não tem nada, aí é um pouco mais difícil. Mas aqui parece que vai ser tranquilo, aí. Vocês viram? Já foi arrancado. Uma parte. Aí, ó. Aqui nós vamos arrancando aqui aos poucos, aí. Só pra vocês verem, ó. Vendo? Essa parte aqui, ó. Ela tá... Ela tá podra. A gente descobriu aqui que a raiz dele aqui por baixo tá podra. Então a gente vai deslocando aqui. E aí vamos cortar essa parte grossa aí com a monta-serra aí. Pra gente conseguir tirar ele aí. Agora essa parte aqui, ó. Aos poucos... Aos poucos... Aos poucos nós vamos... Deslocar nele, ó. Vou mostrar pra vocês como é que tá nele ali pra vocês verem. Olha aí pra vocês verem, ó. Olha aí como é que tá aí, ó. O sol tá aqui atrapalhando um pouquinho. Mas vamos procurar aqui o melhor ângulo. Aí, ó. Tá vendo? Por fora ele tá mais duro. Mas por dentro ele tá podre. Então isso aqui vai facilitar a nossa retirada dele fácil, fácil, fácil. Então talvez uma coisa que seria demorada vai ser mais rápida. Se Deus quiser. Então vai vendo aí. Nós vamos mostrar aqui até o final. Então nós vamos deslocando ele um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Até nós tirar ele aqui. Abaixo do nível aqui do solo aqui. Aonde que vai passar o passeio aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, nós estamos deslocando ele dos dois lados. Para que nós estamos deslocando ele dos dois lados? Porque aí fica fácil. Nós vamos dividir duas partes. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Está vendo? A gente já deslocou uma parte. E aí a gente vai dividir ele no meio. Aí vai ser mais tranquilo ainda. Quanto mais cada... Você quer como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça que você... Já é o contrário, né? Cada peça que você desmontar, vai ficando mais fácil. Aí eu se visse. E aí, pessoal. Quase destruindo o toque aqui. Já dividi bem no meio. Agora só tem duas partes aqui para tirar. Vou dar mais uma serrada ali. E aí, nós tiramos ele. E aí, eu... 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 E aí, pessoal... E aí, pessoal... E aí, eu... 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 E aí, pega aí, calma, 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 calma aí. Ah, mexe com nós. Tá pensando que nós é um bicho. Aí, pessoal. Ah, olha o bruto aí, ó. Aí. Agora é o orro, pessoal. Aí vocês vêm aí, ó. Tá vendo? Olha o mec ficando aí, ó. Aí agora dá pra passar o... Fiz aí, tirou aquele pedaço aí que vocês estavam vendo? Acabou. E aí, pessoal, doce, doce com mel esse aqui, hein? Você pode mudar o seu manhã. Coleta, sem curva, viração e... E aí, ó. Aí, ó. O que é isso? Aproveita e se inscreva Deixa seu like É isso aí É assim que arranca Medião de serviço Sofrido, suado Sol quente, que é uma beleza Estamos aqui já cansados Olha aí, você vê os tocos Olha os tocos dos bruto Está vendo? Está vendo, pessoal? Então é isso aí, até a próxima Deus abençoe